Cola com o Noike é vida, você vai ter sorte e vai ter emoção Na balada fechando a ravita, corrente pra fora, apagar de patrão No dia a dia vou levando a vida, cheio de dinheiro e bem motorizado Jogando as cordas pra fora, sempre as melhores que vem ao meu lado Se é de rádio ou então Blue Shield, e no pé aquele Nike Shock Falei no ouvido da loirinha, que hoje é o seu dia de sorte Vem que tem baile funk lotado, olha só o que tá te esperando A seu tapéu, o camara amarelo, o meu jatinho já está chegando No camarote chamei o garçom, por favor aqueles Red Bull Na saída nós quis ser veloz, o que nos aguarda é uma R1 As bandidas se enlouqueceram, e o que afirma hoje está mais forte Deu uma frisa, tá no meu perfil, e se encantou quando eu saco as malote Então cola com nós que é vida, você vai ter sorte, vai ter emoção Na balada fechando a ravipo, corrente pra fora, apagar de patrão Então cola com nós que é vida, vai ter sorte, vai ter emoção Na balada fechando a ravipo, corrente pra fora, apagar de patrão No dia a dia vou levando a vida, cheio de dinheiro e bem motorizado Jogando as cordas pra fora, sempre as melhores que vem ao meu lado Dia de rádio ou então Blue Shield, e no pé aquele Nike Shock Falei no ouvido da Lourinha, que hoje é o seu dia de sorte Vem aqui ter baile funk lotado, olha só o que tá te esperando A Santa Feu, o camarão amarelo, o meu jatinho já está chegando No camarote chamei o garçom, por favor aqueles Red Bull Na saída nós quis ser veloz, o que nos aguarda é uma R1 As bandidas se enlouqueceram, e o que afirma hoje está mais forte Deu uma frisa, tá no...